Vai começar o time do São Paulo, Paulistas e Cariocas frente a frente. A cultura mostra o jogo, você se liga de emoção. Tá começando Paulistas e Cariocas, São Paulo e Vasco decidindo a vigésima terceira taça, São Paulo de 92. Time do São Paulo dominando com Nelson, Caio Pereira. Oscar mexe no time, coloca um time diferente em campo pra essa partida. Chega José Nilson, ganha pelo time do Vasco. Bola trabalhada no meio de campo com Viana. Daí o lateral Pimentel. Tinho, um dos destaques dessa taça São Paulo, camisa 4 Tinho. Alex, aí o lateral José Nilson. Aprofundou o passe, sobe de cabeça Pavão. Corta pelo São Paulo, trabalha com Mona. Acabou desperdiçando o jogador Toninho. Vem Vasco. Acabou sendo atropelado o Valdir. Centroavante, artilheiro dessa taça. Jogador Mona, camisa 5, cometeu a falta e você falou que o Oscar mexeu no time. Mas pela primeira vez nessa taça São Paulo, o Oscar coloca em campo o time que ele considera o ideal. O Oscar apareceu há pouco com aquele corte no seu rosto, né? Sofrido naquele, naquela guerra que tivemos no campo do Nacional quando do jogo São Paulo e Corinthians. Comecinho de jogo no Pacaembu, 1 e 20. Primeiro tempo, 0 a 0. Falta frontal contra o São Paulo, 5 homens na barreira. Vai o chute direto, tá na mão do goleiro Alexandre. Bom tiro do Vitor, camisa 10, Martins. Andrei corre ao seu lado. Bola com o KT de primeira pra Pavão. Vai junto a linha de fundo Toninho. Marcação dura do Alex pra cima dele. Ficou sem espaço ainda assim, tentou a finta o habilidoso jogador São Paulino. Andrei. Recolheu Pereira, vem de longe o tiro. Tá na mão do goleiro Caetano. Chega na sobra Toninho. Recolheu Mona. Abertura de passe pela meia direita. Foi derrubado Andrei, o árbitro em cima do lance. Marcou falta. A falta aconteceu, foi cometida pelo zagueiro central do Vasco da Gama, Alex. E o jogador Rubens do São Paulo não figura nem no banco, porque ele realmente está contundido há muito tempo. Ainda entrou alguns jogos no sacrifício, mas o técnico Oscar dessa vez preferiu que ele fizesse o tratamento direitinho pra depois poder ser bem aproveitado em outras partidas do São Paulo pelos campeonatos que o tricolor ainda vai disputar. Você vê aí a preocupação do goleiro Caetano do Vasco. 6 minutos e 30 de partida. Primeiro tempo, 0 a 0 no Pacaembu. Vasco tem 5 homens na formação da barreira. São Paulo ajeita a bola com Pereira. Mona também colocado. Evandro do outro lado. Tá aí o camisa 10, Pereira. Falta cobrada pelo Nelson. Vai na bola o goleiro. Pra sorte dele, a bola acabou amortecida. Chute fortíssimo do Nelson. O goleiro amorteceu. Chute do Vasco sai jogando no campo defensivo com o Alex. Ao seu lado, Tinho. Abre o passe da ponta. Bola bem com o Leandro. Aí o Valdir, habilidosíssimo, perigoso. Centroavante bateu cruzado pra fora. Aí Vladimir, a primeira chance real. Deixaram livre o centroavante e Valdir, o artilheiro dessa taça. Acompanha a descida do Hernande. É um bom jogador. Passou liso pelo Nelson. Bateu cruzado. Tá na mão do Alexandre. Sai bem o goleiro do Alexandre. Também outro destaque dessa taça. São Paulo cresce no ataque. Vasco completamente encolhido. Evandro. Limpou o lance. Vem trazendo o pé direito na bola. Defendeu parcialmente. O goleiro vem pro corte, Tinho. Você viu aí a repetição. O chute do Evandro. Cruzamento do Toninho. Saiu Caetano, goleiro. Pavão. Colocou na área da de Vigo, Alex. Mona. Vai tentar evitar sair do Cleomir. Tem que correr muito. Já vem trazendo o São Paulo pro campo do ataque. Andrei. Evandro colocou na área. Vem pro corte o zagueiro do Vasco. O jogador Alex. Impressionante, Vladimir. Que São Paulo pressiona a saída de bola do Vasco. O Vasco fica encolhido. E com isso, o São Paulo trabalha fácil ali no interior da grande área, Vladimir. Sem dúvida. O São Paulo ganha o meio campo. Impulsionam os laterais ao ataque. E facilita, realmente. O São Paulo chega como quer. O Andrei marcando presença na área a todo momento. Esse início de jogo, o São Paulo realmente demonstra. Gruzamento do Catê. Toninho colocou de cabeça. Chega pro corte, Tinho. Vendo um rebote Pavão. São Paulo continua atacando. Boa bola. Andrei bateu direto no peito. Cata firme o goleiro Caetano. Já passamos a metade do primeiro tempo. Temos 23 minutos. Permanece 0 a 0. Denilson. Vem pro corte, Gilmar. Esse jogador Gilmar, que entra pela primeira vez na equipe do São Paulo, me parece muito seguro. E muito atento. Cobrou Pimentel. Valdir. Lateral Pimentel jogando o meio. Vitor coloca de cabeça. Viana. Tiro do Vitor. Tiro de meta, São Paulo. Recolhendo Pereira. Boa jogada com Pavão. Olha o toque pro Andrei. Tem Toninho pedindo. Bateu forte em cima do goleiro Caetano. Esperto o Andrei. E já sacou que é só chutar forte em cima do goleiro que ele solta. Veja na repetição. Passe perfeito. E o tiro poderosíssimo do jogador Andrei. E a defesa do Vasco descontrolada, hein? Alguém tem que ficar mais em cima do goleiro. Levantou Toninho. Subiu José Nilson pelo Vasco. Evandro. Corrige tudo Viana. Vem trazendo José Nilson. Lateral fez o passe pra Irlande. Sem problemas o goleiro Alexandre. O São Paulo já teve um destaque. Um jogador destaque da Taça São Paulo. Foi em 1981 quando decidiu e perdeu para a ponte. Mas o jogador lateral esquerdo Delcinho foi considerado o destaque da Taça São Paulo. Os dois times, portanto, buscando um título inédito nessa Taça São Paulo. Taça São Paulo que traz cada vez mais público. E uma importância realmente sensacional. Evita sair o Hernande. Bola parando dos pés do Mona. São Paulo ganha com o KT. Fecha-se mais o Vasco com quatro homens da defesa. Aí o Andrei. São Paulo não encontra a mesma facilidade que encontrava no começo do jogo. O árbitro não marca a falta, segue o jogo. Leva melhor Cleomir. Vladimir, você que além de administrador do estádio do Pacaembu, já foi administrador desse estádio. Como jogador, você calcula o público de hoje? Qual é o público de hoje que você calcula mais ou menos por baixo aí, Vladimir? De 30 mil pessoas para cima. Menos do que isso, não. Os ingressos logicamente não são cobrados. Ou seja, sem girar roleta e sem bilhete, fica meio difícil da gente calcular. Mas o público realmente é sensacional para essa decisão. Vai para a cobrança o São Paulo com Cleomir. Vamos nos aproximando dos 30 minutos desse primeiro tempo. Permanece 0 a 0 São Paulo e Vasco. Pé esquerdo na bola. Olha, passou por todo mundo. Passou pelo Viana e também pelo Jumar. Zagueiro que entrou nesse primeiro tempo no lugar do Nelson. Subiu para cabecear. Quase ele apronta o primeiro do jogo. Veja na repetição. Como a bola passa por todo o interior da pequena área. Inacreditável, Matins. Impressionante. E realmente a zaga do Vasco está perturbada. Ela não está realmente se encontrando no jogo e permitindo que o São Paulo chegue sempre com muito perigo. Bom lance com o Pimentel. Pavão largou a lateral direita. Veio para o lado esquerdo para receber o primeiro amarelo do jogo. É aí, justíssimo. O Pavão saiu da lateral direita para atingir o jogador Pimentel aqui na lateral esquerda. Mas ele não foi na bola e sim no corpo do jogador. Sim, uma atitude antes esportiva no meu modo de ver. O que o jogador da banda de lá veio fazer na banda de cá, Vladimir? Não, ele na verdade estava cobrindo. O Kriomir já havia sido vencido na jogada. E ele vinha para a cobertura, quer dizer. Ele ficou... Você viu na repetição, você pode reparar como ele trava o jogador. A bola já havia passado. Ele larga a bola para travar nitidamente o jogador lateral Pimentel do Vasco. O Pimentel levou praticamente uma ombrada, porque pegou o ombro do jogador Pavão no olho do jogador Pimentel. A diferença de estatura entre os dois é realmente bastante grande. E o ombro do Pavão acabou pegando no olho do Pimentel, mas que já está recuperado. 31, primeiro tempo. 0, São Paulo, 0, Vasco. Você acompanha ao vivo as emoções da decisão da Taça São Paulo, 1992. Cobrança do Pimentel. Gilmar de cabeça alivia pelo São Paulo, completa Andrei. Uma vez mais o Pimentel. Pressionado pelo São Paulino. O árbitro Roberto Perazzi mostra... Acaba marcando a falta. E faz um carnaval ali em volta da bola, né Matisse? É que o jogador Pereira e o jogador Tinho se desentenderam. O Tinho segurou a bola, não queria permitir a cobrança rápida por parte do São Paulo. O Pereira foi tomar satisfações, mas o árbitro apenas advertiu os dois atletas. Bola foi lançada para o Toninho. Vamos acompanhar esse jogador que tem futuro, tem destaque. Bateu cruzado, passa por toda extensão da área. Chega José Nilson do outro lado. Toninho um dos maiores destaques. Uma das grandes surpresas dessa Taça São Paulo. São Paulo continua apertando com o Evandro. Caiu o KT. Toninho está na sua. Você viu aí a repetição do lance, Evandro bateu no costado do Tinho. Tocou nas costas do jogador Vascaíno, o árbitro marcou falta. Falta do Evandro e o São Paulo já percebeu que o mapa da mina está pelo lado direito da defesa do Vasco. É, mas só que essa falha foi do Tinho, o zagueiro, que nós realmente consideramos um dos destaques dessa Taça. 33, primeiro tempo de partida. Pacaembu, você acompanha ao vivo. São Paulo zero, Vasco zero. O jogador Hernandes retorna à partida e o médico do Vasco faz um sinal de positivo para o Gaúcho, indicando que o jogador está totalmente recuperado. E Bentel. Girou na ponta tentando achar o Hernandes e vem para o corte pavão. Dominando o KT. Viana leva a melhor ganha pelo Vasco, trabalhando com o Vitor, jogando na ponta com o José Nilson. Vitor. Recolheu o Tinho. Bem, evoluindo para o ataque, Pimentel fez o cruzamento. Toque de cabeça do Cleomir, providencialíssimo. Porque o centroavante Valdir já se infiltrava perigosamente por ali, Martins. É, o esperto Valdir está mostrando que está sempre atento e por isso é o artilheiro da Taça São Paulo. Cleomir. Passe para Toninho. Lateral bola São Paulo. São Paulo dos Mil Povos. Hoje, 10 da noite, direto do Vale do Anhangabaú, show ao vivo com Caetano Veloso. Cruzamento do Pereira, passou pelo Andrei. Chega na sobra, José Nilson. Recolheu o Vitor. Viana. Leandro gira na ponta. E a falta marcada. O jogador do São Paulo, Baresa, em cima do centroavante Valdir. Chegou tocando o tornozelo do jogador vascaíno que caiu, o árbitro marcou então a falta. O São Paulo só tem que tomar cuidado com os contra-ataques do Vasco que são rápidos. Vamos acompanhar essa cobrança de falta, 0 a 0 do Pacaembu. Já temos 40 do primeiro tempo. Pimentel rolando na ponta com Leandro. Bola acabou sendo travada pelo Cleomir. Tomando posição, Pimentel. Herdandi. Jogou no interior da grande área. E o árbitro acabou marcando o empurrão do Valdir no Gilmar. Foi isso mesmo que eu entendi, Martins? Perfeito, Cacá. O Valdir subiu apoiando-se no jogador Gilmar. O árbitro viu e marcou a falta. 40 minutos, primeiro tempo de partida. São Paulo 0, Vasco 0. TV Cultura e Rede Brasil na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Vasco dominando com Vianna. Fica sem muita opção de jogada o Leandro. O árbitro marcou falta do Baresi. Braço do Baresi na bola, Martins. É, mas quem dedurou foi o Bandeirinha. Realmente aconteceu. O Baresi realmente ganhou do Valdir usando o braço. Mas o árbitro não tinha visto. Quem segurou essa onda foi o Bandeirinha. Que, aliás, está aí para isso. Você viu aí na repetição. O Vasco vai ajeitando a cobrança através de Pimentel, lateral direito. Outra falta em dois lances. Jogadores agrupados ali na entrada da grande área. Levantou Pimentel. Saiu o Alexandre. O Hernande de cabeça, sem goleiro. Só que o Bandeirinha já marcava o lance irregular ali no ataque do Vasco. O árbitro marcou falta do jogador Tinho. O zagueiro que sempre sobe nas cobranças de falta em cima do goleiro Alexandre. Você vê aí na repetição o cruzamento do Pimentel. E o goleiro Alexandre trombando com o camisa 4 Tinho do Vasco. Agora passou pelo KT. Viana. Saiu o Leandro. Vai para Cobran Cerdande. Pé esquerdo na bola. Saiu o Alexandre Mal. Gol do Vasco. Gol do Vasco. Valdir, o centroavante artilheiro. Aos 43 do primeiro tempo. Na indecisão do Alexandre. Veja novamente. O que ele fez, você vê outra vez. Que espetada de cabeça, Carlos Matins. É, o jogador Valdir saltou mais que os zagueiros do São Paulo. O goleiro Alexandre vacilou. E ele, que é um bom cabeceador também, faz o primeiro do Vasco. Seu oitavo gol na taça São Paulo. O artilheiro máximo até aqui. Veja novamente na repetição. O goleiro Alexandre saiu mal. Valdir, logicamente, que com toda a sua categoria, que o tornou o artilheiro dessa taça São Paulo, de cabeça mais alto que todo mundo, meteu o primeiro gol da partida, Vladimir. É, Cacá, eu ia completar a minha análise, dizendo que o São Paulo foi o mais time esse primeiro tempo. Ganhou, olha só, outra jogada, brincadeira, só começar a falar. Dá pra ser completado, Vladimir. Então, o São Paulo foi o mais time, ganhou o meio campo, teve excelentes momentos no ataque e não fez o gol. O Vasco reagiu, só em bola parada, mas reagiu e acabou fazendo o seu primeiro gol. O jogo deve ficar mais emocionante pro segundo tempo. Mas, no geral, você gostou do jogo, né, Vladimir? Não tenho dúvida, Cacá. Momentos emocionantes, que realmente poderiam ter tido outra história. Andrei, fica marcado, pressionado pelo José Nilson. Bola com o KT. Vem na dividida, Viana meteu pela lateral. E o curioso é que o jogador brasileiro geralmente cabeceia com os olhos fechados. O Valdir não, o Valdir sobe com o estilo e com o olho aberto, ele vê exatamente onde vai colocar a bola. Martins, não generaliza, por favor. Pavão tentou cruzamento, a bola saiu. Será que o Parreira tá assistindo essa partida, não? Fica aqui o nosso abraço ao técnico Carlos Roberto Parreira, técnico da seleção brasileira. E já vai acompanhando aqui o que de melhor, Taça São Paulo vai destacando, vai revelando pro futebol brasileiro. Final do primeiro tempo no Pacaembu. Um para o Vasco, gol de Valdir, zero São Paulo. A gente volta já já com todo o segundo tempo e mais emoção pra você. Pela Cultura São Paulo, pela TV do Rio de Janeiro e todas as emissoras educativas. TV Cultura e Rede Brasil, na Taça São Paulo de futebol júnior. 1x0, gol do Valdir, bigodinho. E agora você vê o compacto do segundo tempo da final de 92 entre Vasco e São Paulo. A narração é do Carlos Fernando, reportagens de Cacá Martins, o Carlos Martins e os comentários do ex-jogador Vladimir. Roda, BT! Apita o árbitro, a cultura mostra o jogo, você se liga na emoção. Tá começando o segundo tempo, a decisão da Taça São Paulo, um para o Vasco, zero São Paulo. Tive do Vasco já trabalhando a bola, a bola em poder do goleiro Caetano. Vladimir, o que você espera agora pro segundo tempo? O São Paulo em desvantagem, tendo que partir pra cima pra tentar reverter essa situação. Cacá, nós que assistimos vários jogos de São Paulo, nós vimos o São Paulo várias vezes envolver o adversário e não fazer o gol. Espero que isso não aconteça. São Paulo tem que ser mais objetivo e não contar somente com o oportunismo desse jogador Andrei. Leomir desce pela meia-esquerda. Fez o cruzamento pra KT de cabeça. Chega Alex aliviando pelo Vasco. José Nilson. Trava com falta, o ponteiro e o tapete, segundo o árbitro, Roberto Perazzi. E o auxiliar do árbitro deu o gol para o jogador número 9, o centroavante Valdir. Não foi desfeita a polêmica. Cobrou José Nilson. Valdir. De longe tá na mão do goleiro Alexandre. É um ataque do São Paulo com o KT. Vem se aproximando da lateral da área, fez o cruzamento no corpo do Vascaíno Vitor. Ganha pelo time carioca, sai jogando José Nilson. Deu de graça pra Mona. Escapa, vem Mona, grande bola pra Andrei. Vai pro cruzamento, tá pedindo Pereira, bateu cruzado, chega pro corte o zagueiro Alex. Tinho tava ali na sobra, melhor dizendo, Tinho acabou salvando pro Vasco. Um bom momento do São Paulo, um chute poderosíssimo do Andrei. Veja na repetição. Ele bateu cruzado. Um bom momento pro São Paulo, Martins. Sem dúvida nenhuma, o Andrei com muita habilidade conseguiu ir a linha de fundo. E o Tinho deu o pontapé na bola, um pontapé salvador. É o momento do São Paulo cantar o gol de empate. Andrei. Galera incentiva, faz a festa no Pacaembu. Levando com o pavão. KT acabou tropeçando. Lateral bola, Vasco. Posse de bola em favor do São Paulo. Na marcação da falta em cima do KT. Falta que foi cometida pelo jogador José Nilson do Vasco. Cobrou o pavão. Bola fechada de cabeça, afasta Tinho. É um zagueiraço, cabeça 4, Tinho. Cobrança de Cleomi. Toninho. KT dominou. Bola para nos pés do pavão. Pereira. Vasco só vai sair em contra-ataque se tiver que sair, né? Vai ficar enculidaço ali no interior da grande área. Bola perigosa de cabeça. Pimentel, põe pra fora em escanteio. A tática é essa, Vladimir. São Paulo cresce no jogo. O Vasco é enculhido em contra-ataques apenas. É, o São Paulo continua como no primeiro tempo. Vibrando e determinado. Cobrança do Toninho. Abriu demais no passe. A mão. Escapa bem. Foi pro cruzamento. Na indecisão do goleiro, a bola parou do outro lado. Pereira na disputa de bola com o zagueiro ganha o escanteio. E o jogador Andrei pede pra que a torcedora do São Paulo empurre o time. Enquanto isso, KT vai pra ponta esquerda fazer o cruzamento de pé trocado. 5 e 40, segundo tempo de partida. 1 a 0 o Vasco pra bola, KT. Chega Cleomir. A bola foi desviada do Pedro Hernandes. Virou pro gol o Evandro. Denilson. Ganha pelo time do Vasco. Vem contra-ataque. Tem o centro avante pedido pelo meio, o Valdir. O árbitro paralisa a marca falta em favor do time carioca. Falta cometida pelo jogador Gilmar, que foi realmente providencial, porque senão o Denilson faria uma jogada muito perigosa. Imagens da cultura em campo grande, pela TVA do Mato Grosso do Sul, Canal 4. No Distrito Federal, TV Nacional de Brasília, Canal 2. Emissoras da Rede Brasil. Aí o técnico Oscar, ainda com um corte ali no rosto. Saldo daquela tragédia do campo do Nacional, né? No jogo São Paulo e Corinthians. O árbitro trocabou, marcando falta do Cleomir no ponteiro do Vasco. Galera Chia não concorda com a marcação do juiz Roberto Perafi. A nossa falta aconteceu. O jogador Cleomir realmente derrubou o atacante do Vasco. E mais uma vez o Tinho vai pra área. Vai pra cobrança o Tinho do Vasco. Lateral Pimentel vai fazer a cobrança. Aí a preocupação do goleiro Alexandre. Que é que a barreira se coloque mais pelo canto esquerdo, apenas dois homens. O Cleomir e o Evandro fechando a barreira. Pra bola Pimentel. Tá na mão do goleiro Alexandre. Centro avante Valdir já parecia perigosamente à frente do goleiro São Paulino Alexandre. Conversar rapidinho com o Gaúcho, o Kaká Gaúcho. A orientação é essa mesmo? Se fechar na defesa e explorar contra golpes? É, você sabe que São Paulo vai partir com tudo, né? Nós temos que ter tranquilidade. Porque não adianta a gente cair no erro de querer sair em cima do São Paulo também pra fazer o segundo gol. Temos que ter tranquilidade. Mas vamos esperar aí pra ver se tiver com o São Paulo com o Andrei. Bateu direto o Toninho na mão do goleiro. Voltou o Toninho. Vem Pereira de trás. Toca pra fora. São Paulo barbariza em busca do gol de empate. Aí o goleiro acabou se contundindo no lance. Está caindo. Solicitando a presença do departamento médico do Vasco. Que já está em campo pra atender ao jogador. E o meio campo do Vasco continua perdendo. São Paulo é superior em todos os setores. Agora o goleiro Caetano não é essas coisas não, né? Ele não consegue defender uma bola. A gente vem alertando isso. É só alguém grudar nele. Pra pegar a sobra. Pra pegar o rebote. E aí o São Paulo teria a situação facilitada na conquista do gol de empate. Cortando o Gilmar. Aí o Evandro. Acompanha a Cleomir. Faz o corta-luz Toninho. Puxa o ataque do São Paulo na habilidade. Vem trazendo. Passou pelo Viana. Cai na ponta com o Evandro. Acompanha ao seu lado o Cleomir. Chama pro drible o jogador Viana. Bola desviada pela linha lateral. Tá pra cobrança a Cleomir. 1 a 0 o Vasco. Vem pro cortitinho. Ele era sobe de cabeça com o Denilson Ponteiro do Vasco. Mona colocou pra Andrei. Tá marcada a falta. Tá marcada a falta. Olha que isso o Andrei passa. O Vasco não consegue sair do seu campo de defesa. Joga sem os dois pontos abertos. Joga muito embolado o time do Vasco. Passamos os 10 minutos. Segundo tempo de partida. O Vasco 1 a 0. Festa no Pacaembu. Torcedor na base do incentivo. Tentando levar o time do São Paulo. A conquista do gol de empate. É a decisão da 23ª Taça São Paulo de Futebol Júnior. Que a costura mostra ao vivo pra você. Barreira compacta do Vasco. Fechando o canto direito de Caetano. Falta batida. Tocou pra fora o jogador KT. Continuando então. Continuando então. Na ponta nós escalamos o KT do São Paulo. Ou o Andrei. Os dois jogadores muito habilidosos. Muito técnicos. Que mereceriam estar na seleção. O centroavante é o Valdir. Do artilheiro. E o ponteiro. O destaque da Taça São Paulo. Nós elejamos o jogador Toninho do São Paulo Futebol Clube. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente repete. O Vladimir vai fazer algumas considerações também. Com relação a essa seleção. Dominando o Mona. Cleomir. Bola devolvida pra Mona. Escapa bem. Tabelo com Toninho. Vem trazendo o Mona. Cresce o São Paulo. Andrei na cara do gol. Vem tá o gol de empate. Gol! Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Andrei marca o gol de empate. Aos 20 minutos. Chegou no tempo de partida. Veja novamente. O que ele fez. Você vê outra vez. Tá tudo igual no Pacembu. O oportunismo de Andrei. Um centroavante. Realmente que marcou a presença dessa Taça São Paulo. Dá tudo igual. Um para o São Paulo. Um para o Vasco. Andrei foi pra marcar. Tá no placar, Carlos Martins. Realmente uma linda triangulação do ataque tricolor. Evandro Mona. Que fez um lançamento precioso pro jogador Andrei. O artilheiro com calma tirou do goleiro do Vasco. E marcou o seu quinto gol na Taça São Paulo. E o empate do São Paulo aqui no Pacembu. Odegua um para o São Paulo. Um para o time do Vasco. Veja a festa da galera São Paulina. Torcida do São Paulo vai ao delírio aqui no Pacembu. Jogo que deve melhorar bastante. Agora o Vasco tem que crescer muito pra tentar o gol de desempate. Esse resultado, esse placar leva a partida pra prorrogação. Mas o telespectador da cultura com certeza tá assistindo uma grande partida, Vladimir. É, e o autor intelectual do gol, sem dúvida, foi o jogador Mona. Que começou a jogada aqui no meio campo. E colocou o Andrei na cara do gol. O Andrei, como eu disse anteriormente, finaliza muito bem. Sabe colocar a bola. É um centroavante inato. Que no meu modo de ver, está no mesmo nível que o jogador Valdir. O Oscar já tava preparando a segunda alteração do São Paulo. Vai ter um tempinho pra pensar com um pouco mais de calma. Veja aí, cinco homens na barreira do Alexandre, guardando o canto direito. É um bom momento pro Vasco. Partiu pra bola, Tinho. Pé direito, encheu o pé, catou o goleiro. Atento do lance, tá na mão do Alexandre. Tinho que já fez dois gols de falta nessa taça. São Paulo arriscou mais uma vez. Mas o goleiro Alexandre, bem colocado, fez a defesa. Jogo pra gente grande aqui no Pacembu. A rapaziada, até 21 anos, dando um show de bola. Tomara que esse seja o quadro da temporada de 92. Que o campeonato brasileiro possa revitalizar. Trazer um pouco mais de força pro torcedor, que vai pagar 4.200 pro Maqui Bancaba. Até foi derrubado na entrada da grande área. O árbitro não marca falta, segue o jogo. Tomara que o torcedor tenha todo esse dinheiro pra acompanhar os 19 jogos do seu time durante a primeira fase. São 20 times. E o campeonato brasileiro pode trazer um pouco mais de energia, né? Pro futebol que tava tão caído. O São Paulo que já estava bem na partida, se inflama com o apoio da sua torcida. E o jogo ganha em movimentação. Torcedor que passa por tantas dificuldades, tantos problemas, como todo brasileiro do modo em geral. Se essa partida entre São Paulo e Vasco for pra prorrogação, o São Paulo poderá sofrer as consequências físicas. Porque seria a terceira prorrogação seguida, enquanto que o Vasco não disputou nenhuma prorrogação até aqui. Aliás, na primeira prorrogação que o São Paulo disputou, se eu não me engano, contra o Santa Cruz do Recife, os jogadores não tiveram fôlego o suficiente, né, Vladimir? Contra o Corinthians tiveram fôlego, porque o jogo ficou paralisado por 30 minutos durante a prorrogação, né? Exatamente. Mas naquela ocasião do jogo com o Santa Cruz, a gente percebia nitidamente o desgaste físico dos jogadores do São Paulo. Auxo coloca quatro homens no aquecimento do Vasco. O Hernandes acabou não alcançando o tiro de meta, São Paulo. Mesma forma como aconteceu no último jogo da primeira fase, Valdir e Andrei marcaram os gols pras suas equipes. Bola com o Andrei, colocou pra KT, chegou Alex devolvendo pro goleiro Caetano. Vladimir, sobre aquela nossa seleção da taça, vou repetir aqui pro telespectador da cultura. Alexandre do São Paulo ou Felício do Corinthians. Lateral, Pavão do São Paulo, Baré do Corinthians, o central, Tinho do Vasco, o quarto sangueiro, Rodrigo do Bahia, o lateral esquerdo. Meio campo, Mona do São Paulo, Fabinho do Corinthians. Aí fica mais uma dúvida, né? Cleison do Santa Tereza ou Valber do Santa Cruz? O ataque Andrei do São Paulo ou o KT, o Andrei com muita habilidade, né? O KT também jogando muito bem. O Valdir do Vasco centroavante, Toninho do São Paulo. Depois desse ataque, você vai fazer algumas considerações sobre essa seleção. Bola cai na ponta, tiro de meta a São Paulo. A vontade, Vladimir. Olha, Kaká, eu concordo com quase tudo que foi colocado nessa seleção. Eu acrescentaria também, no mesmo nível do Pavão, o Paulinho, lateral direito do Santo André. Eu colocaria no meio campo, esse Valber, que pra mim foi o destaque dessa Copa. Pra mim, o melhor jogador da taça. O KT, sem dúvida, é o ponta-direito. É o meu ponta-direito. Opa, vamos ver. Mas aí você vai ter problemas porque o Andrei também não pode ficar de fora, né, Valdir? Sim, sim. O Andrei, como eu já disse anteriormente, é no mesmo nível que o Valdir. Então a gente teria que optar. Um mais habilidoso, que é o Andrei. O outro voluntarioso e oportunista, como é o Valdir. Tá bom. Os que sobraram aí ficam de reserva pra essa seleção, né? Mesmo porque uma seleção não se faz de 11 jogadores. Assim, de 15, 18, 20, enfim. Chama pra finta. O adversário passou pelo Alex. Estabelou com o Andrei. Tentou a devolução no meio. O árbitro aponta a falta. A falta aconteceu. O jogador número 20, Hernande, impediu que o jogador KT prosseguisse na jogada. Em fevereiro estão de volta as emoções do campeonato alemão. 91, 92. Avança o São Paulo com o Evandro. Limpou o lance pé esquerdo na bola. Tiro de Beto a Vasco. A gente vai lembrando também que o técnico da equipe profissional do São Paulo, o Tele Santana, disse que pretende aproveitar os jogadores Alexandre, Baresi e KT no campeonato brasileiro. Música brasileira sem comerciais. Rápio Cultura M, 1.200 KHz. Aí preparado o goleiro Caetano. Esse placar leva o jogo para a corromação. Temos muito jogo pela frente. Gilmar. Jogando o Baresi. Evandro. Ganhando o bolo, o time do São Paulo gira da esquerda para a direita até os pés de Pavão. Andrei. O Andrei é páreo duríssimo para esse centroavante Valdir, hein? Valdir tem mais estatura do que o Andrei. Mas o Andrei é habilidosíssimo. Certamente os dois melhores centroavantes dessa taça. Como também os dois melhores jogadores dessa taça São Paulo. Os dois melhores centroavantes, melhor dizendo, dessa taça São Paulo. Aí o Andrei. 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 Girando a ponta com o Pavão. Com toque do meio para Toninho. Esse é fera. Tentou para Andrei. Escorregou ali na marca do pênalti. Está na área. Vem para o corte de cabeça, Alex. Eu fico com... Como o jogador mais habilidoso dessa taça. Camisa 17, Toninho do São Paulo. Pelo esquema do Vasco, jogo decisivo. Ele não conseguiu mostrar muito da sua habilidade. Mas fica aqui aquele passe fenomenal que ele deu para o Andrei fazer o gol no jogo contra o Corinthians. Ele serviu de bandeja para que o Andrei colocasse de cabeça ali no interior da pequena área. Realmente com muita habilidade esse cabeça 17, Toninho. Bola saindo em lateral em favor do Vasco. Um para o São Paulo. Um Vasco da Gama. Taça TV Cultura e Rede Brasil. Na Taça São Paulo de Futebol Júnior. O hino do Tricolor cantado em uníssono pela torcida do São Paulo. Tate. Tentou um toque Toninho. A bola para nos pés do Alex. E Pereira. Bola, bola para o Andrei. Cara a cara com o gol no Tricolor em cima do Caetano. A Lusca junto à linha de fundo ganha a saída de bola pela lateral São Paulo. Esse jogador Pereira realmente deu uma bola açucarada para o Andrei. O São Paulo, sem dúvida, é aquilo que eu falei. Um time muito mais equilibrado que o Vasco. E olha, tá de parabéns essa torcida Tricolor. Torcida do São Paulo certamente é que mais tem crescido no Brasil. E a gente não tem medo de dizer isso pelos títulos que o São Paulo vem conquistando e pelo fato da gente ver o Morumbi e até o Pacaembu cada vez mais cheios, cada vez mais lotados. Vem trazendo o São Paulo com Toninho. Evandro forçou a barra, já passou pelo lateral. Junto à linha de fundo para o cruzamento. Saiu o goleiro Caetano. O Evandro foi se aproximando perigosamente da entrada da área e invadiu com muita facilidade a grande área do Vasco. Aí bateu cruzado, já estava tarde demais, o goleiro bem colocado. 41 segundo tempo de partida. Um para o São Paulo, um Vasco da Gama. TV Cultura e Rede Brasil na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Comprando o Alex. Saiu o Vitor. Devolveu o mal, teve que corrigir o José Nilson. O Vasco fica pressionado. Lá de longe o José Nilson é obrigado a devolver para o Caetano. E quase lança o Toninho. Recolhendo o zagueiro central, Alex. Palvão de cabeça. Mona completou o jogo no meio. Bem trabalhando o São Paulo, Cleomir perdendo o primeiro lance. O Pereira passou pela bola. Cresce o Vasco com o Denilson. No bate e rebate, leva a melhor do São Paulo com o Gilmar. Falta dura no André e vai pintar o cartão. Cartão amarelo. E olha o que eu falei. O Alex estava com ele lá. Se realmente o André for para o vestiário, o Alex vai atrás dele. Está coladinho, coladinho no André. Está aí o jogador São Paulino, enquanto você revê o lance. O André já está com uma bandagem no supercílio direito. O olho roxo é o olho esquerdo. E volta e meia a camisa fica em frangalhos. Se tivesse que dar um troféu para o jogador mais lutador dessa taça, sem dúvida nenhuma, o André teria que levar para casa esse troféu. Concordo, Cacá. Vladimir, o rendimento físico dos times. Por tudo aquilo que a gente falou, pelo que os técnicos puderam... Falar no microfone do Carlos Matins, o que você está achando? Quem tem mais fôlego para aguentar os 30 minutos? O São Paulo está inconformado com esse resultado. Busca o gol a todo momento. E, portanto, me parece mais determinado no jogo. Agora, a condição física, evidentemente, a gente vai sentir de cada um, se for para a prorrogação. A gente já viu algumas viradas desse time do São Paulo. Vamos acompanhar. Instantes finais, quase 44 segundos no tempo. Vai para a bola, Toninho. Levantou ali no segundo pau, saiu o Caetano, o escanteio pelo outro lado. Nossa, mas esse Caetano, ele realmente dá muito susto na zaga do Vasco. Ele não consegue segurar uma bola. Outro bom momento para o São Paulo, tomando posição, o Caetano, para a cobrança do escanteio. 44 segundos no tempo, 1 a 1, São Paulo e Vasco. Levantou o Caetano. Bola muito aberta de cabeça, ali, viu o Vasco caindo. Chegando o Pereira. Mona. Andrei colocou de cabeça, sai fácil, o goleiro Caetano. Bola chegando com Gilmar. Falta em cima do Pavão. Falta cometida pelo atacante do Vasco, camisa 20, Hernande. O time do São Paulo busca algum tempo ali no campo defensivo. Vai terminar do Pacaembu. E agora, pita o árbitro, Roberto Perassi. Final de partida aqui no Pacaembu. Um para o São Paulo, um para o time do Vasco da Gama. Vocês viram aí que o São Paulo perdeu a grande oportunidade de ganhar o jogo nesse segundo tempo, sem precisar ir para a prorrogação. Vamos fazer um intervalo? Empate de 1 a 1. O jogo vai para a prorrogação, que é o que você vai ver depois do intervalo. Até já decidiram a final da Copinha de 92 entre São Paulo e Vasco da Gama. Chegando o São Paulo, tentando o primeiro ataque, chegando a zaga do Vasco da Gama. Alguma alteração para essa prorrogação, Martins? Não, nenhum dos técnicos mexeu. A única novidade aqui é que os refletores que ficam do lado das arquibancadas estão apagados. Vai tomando posição o goleiro Caetano. De cabeça Gilmar. Um bom substituto de Nelson. Jogador que saiu contundido no primeiro tempo da partida. Tivemos uma alteração sim, hein? É verdade, entrou o jogador número 25, Jean Carlo, na equipe do São Paulo. Jean Carlo, que a gente não viu jogar, pode ser uma surpresa do técnico Oscar, hein, Vladimir? É, eu não conheço esse jogador, mas sem dúvida é uma mudança tática. E uma mudança radical. A gente acompanhou várias partidas do São Paulo nessa taça, não ouvindo jogar. Perdão, apenas retificando, aliás, o 25 do São Paulo é Doriva. Bom, fica na mesma, né? Acho que também a gente não viu Doriva no lugar, né? Doriva. Eu olhei o 25 do Vasco, quando eu falei Jean Carlo, Jean Carlo é 25 do Vasco. 3 e 30, primeiro tempo de prorrogação no Pacaembu. Um para o São Paulo, um Vasco da Gama. Daqui saiu o campeão da taça São Paulo de 92. Futebol brasileiro começando com chave de ouro, casa cheia, Pacaembu lotado. Realmente um grande público pra essa partida. Bola solta no meio. Vai pro domínio Pimentel. Cruzamento na área, chega Bares aliviando pela zaga do São Paulo. Caiu Cleomir. Vem na disputa de bola, por cima, por baixo. Vasco dominando com Viana. Deixou livre o ponteiro Denilson, impedimento. Cobrança do Baresi. Este é Gilmar. Interessante, Vladimir, que com essa nova formação do São Paulo, esses garotos que o Oscar põe em campo, a gente nota que até jogadores de defesa, jogadores de banco, né? Acabam surpreendendo o caso, por exemplo, do Gilmar, que tá se saindo muito bem. Jogador que não disputou, acho que nenhuma partida dessa taça. E tá sendo realmente uma figura muito importante do campo defensivo do São Paulo, né, Vlad? Sem dúvida, Cacá. Não é só um time equilibrado, é um grupo equilibrado. A gente percebe que qualquer jogador que entra ou saia, mantém a equipe no mesmo nível. Chotou bola em cima do zagueiro. Estrutura realmente invejável do São Paulo Futebol Clube. Doriva, fica cercado pelo Leandro. Doriva de longe tá na mão do goleiro Caetano. Você vê que o Rubem está fora, o Pedro Alexandre está fora, enfim, vários jogadores que começaram o campeonato. E a equipe mantém o mesmo padrão de jogo. Trabalhando o São Paulo com o Cleomir. Pé esquerdo na bola. Caetano deixou passar, cair nos pés do pavão. Já passou pelo José Nilson. Limpou o lance pra Doriva. Dominou, jogou na ponta. Trabalha o São Paulo com o Toninho. Invadiu a área, tentou a fenda no zagueiro. Fica pressionado. Nenhum companheiro seu vai socorrê-lo por ali. Quanto estranho é que o árbitro marcou. O Toninho tentou uma jogada ali de letra por entre as pernas do jogador Vascaíno, Martins. Partiu o Cleomir. Doriva passou pela bola, cai do outro lado, vem pro Domílio Hernandes. Ganhou o São Paulo com o pavão, boa bola pra Catê. Pé direito na bola, corta de cabeçatinho. Mona, contra-ataque do Vasco é sempre muito perigoso. Vamos acompanhar, desce perigosamente Hernandes. O Valdir já fecha pelo meio, tem ao seu lado o Denilson. Passou o Hernandes, invadiu a área, bateu cruzado, sai bem Alexandre. Pra gente saber quem vai sair daqui com o título. Saiu o Catê. Recolhendo o Mona. Combinando o Cleomir pelo São Paulo, busca espaço pelo meio com o Mona. Bola lançada pra pavão. Saiu o Doriva. Trânsito tá congestionado, o São Paulo procura trabalhar um pouco a bola. E apita o árbitro. Roberto Perácia apita final de partida no Pacaembu. Lamentavelmente, iremos pras penalidades máximas. Já tá autorizado, partiu pra bola, Vitor. Partiu o Mona pra bola, vai marcar, pra fora. Pra bola, Atinho. Vai marcar, tá no placar. Gol do Vasco. Dois Vasco, zero São Paulo. Vamos acompanhar a cobrança. Dois a zero, Vasco. Vai marcar, tá no placar. O três a dois, três a um. Pereira na bola, vai marcar, tá no placar. Gol do São Paulo. Três para o Vasco. Dois, São Paulo. Pereira bateu forte. Partiu pra bola, Viana encheu o pé. Marcou o gol do Vasco. Se errar o título é do Vasco. Gol do São Paulo. São Paulo tá na briga, São Paulo tá na luta. Vai partir pra bola, Fábio vai marcar. Gol do Vasco. O Vasco da Gama é campeão da vigésima terceira taça, São Paulo de futebol júnior. Parabéns ao Vasco da Gama. Parabéns ao São Paulo. O título vai pro Rio de Janeiro, Carlos Martins. Uma grande festa dos jogadores. O Vasco da Gama, comissão técnica aqui no meio do campo, vibra. Gaúcho chorando. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Gaúcho. Gaúcho, um título realmente difícil, mas suado. Não, Gaúcho? Uma grande festa, Gaúcho. Não dá pra falar, não dá pra falar, não. É demais. Gaúcho muito emocionado, não conseguindo conter a lágrima. A apazada toda foi... Foi demais, foi demais. Obrigado. Grande, grande, grande. Aí está o Gaúcho chorando aqui no gramado. Muito emocionado com o título conquistado pelo Vasco da Gama. Vamos tentar aqui? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí o Vasco da Gama dando a volta olímpica. É campeão da vigésima terceira taça, São Paulo, aqui no estádio do Pacaembu. Faz a festa, portanto, o Vasco da Gama ficando com o título desse ano. Nosso agradecimento ao Vladimir, que esteve conosco durante essas 14 partidas. acompanhando todos os jogos dessa taça.